Olha, o grupo te ajuda a você alcançar os seus objetivos, ajuda a te orientar quando você não perdeu o rumo ou o caminho que você precisa seguir e o grupo também vai te ajudar a puxar você para ter um outro resultado além do que você estava imaginando. Você vai fazer amizade com pessoas que estão com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo que você e isso vai facilitar muito o trabalho e vai deixar a jornada muito mais leve porque tem muito trabalho para ser feito. Olha, o evento do Mentalidade Summit é um evento que você não pode perder porque aqui a gente faz muitas conexões com pessoas, estreita relacionamentos com parceiros que a gente já tem, conhece eles apenas pela internet e aqui é o momento de você encontrar com eles pessoalmente e estreitar essa relação e fortalecer esses laços.